Olá, segunda-feira o Estação Cultura está começando com muita arte e informação. Hoje nós vamos falar do filme Pessoas Humanas. Tem também uma entrevista sobre a comédia das cinzas coração, que mistura teatro, circo e cinema. E a música aqui no estúdio é com o guitarrista Júlio Chumbinho Henlein. Bom, nós começamos o programa falando sobre o filme Pessoas Humanas, uma coprodução do Brasil, Panamá e Espanha, que estreia esta semana nos cinemas brasileiros. E quem está aqui para falar melhor sobre esse longa-metragem é o produtor Beto Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Beto, um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Obrigado, Paula, por essa oportunidade, essa janela. Sempre é bom falar de cinema, aliás, falar de um cinema que não é aquele cinema grande, comercial, que vem de Hollywood, porque tem muitas escolas cinematográficas altamente criativas ao redor do mundo. A gente tem visto isso nas plataformas de streaming. E esse é um filme que já tem uma carreira internacional assegurada, participou de vários festivais. É a primeira coprodução do Brasil com o Panamá. E também tem a Espanha, que é uma cultura cinematográfica forte. Bastante sedimentada já, né? Beto, a gente comentava da importância do ingresso desse tipo de produção no circuito de exibição. Mas acho que antes de tudo a gente pode dar um pouco da impressão do que esse filme traz para o público. O que vocês buscaram abordar, né? Pessoas humanas, um tema super contemporâneo e importante. Por incrível que pareça, a gente ainda fala de tráfico de pessoas, ainda fala de trabalho análogo à escravidão. Conta um pouquinho para a gente. É, ele é um gênero que o cinema brasileiro tem praticado pouco, né? O thriller, que é um filme de ação que mistura também gênero policial, drama social. E ele toca numa questão que é o tráfico de órgãos, que existe um mercado negro de órgãos. A gente viveu agora toda essa tensão com o Faustão, que é uma grande personalidade pública. Ele teve que fazer um transplante de coração. Se discutia se entrava na fila ou não, que tem isso em vários países. Mas tem um mercado paralelo, né? E esse filme aborda isso. E aborda, mas não de uma forma discursiva. É um filme de ação, aqueles que te envolvem, tu entras na sala do início ao fim, né? E ele é rodado em três países, falado parte em inglês, parte espanhol e alguma coisa em português. É rodado em Chicago, nos Estados Unidos, na cidade do Panamá, em Medellín, na Colômbia. A gente tem um ator brasileiro, que é o nosso destaque do Brasil. Pois é, ele é gaúcho, né? Que é gaúcho, toda a carreira. Na realidade, ele nunca trocou de nacionalidade, o Roberto Birindelli. Ele é uruguaio, mas ele vive há mais de 30 anos no Brasil. Então, ele é considerado um ator brasileiro, talentoso. E que ele faz um criminoso que se instalou lá em Medellín. E que entra nessa trama de uma forma muito bacana. E a gente viu, não é um cinema militante, assim, aborda o tema, mas com essa pegada thriller, que é bacana também, né? A gente viu ali pelas imagens que realmente é um envolvimento de suspense. E que aborda um tema que, como tu disseste, né? Super oportuno e que traz a questão do valor, né? Das pessoas, o valor de um órgão, a comercialização. Então, isso é parte do papel do cinema, né? Buscar essa reflexão, né? É, por isso, inclusive, que o autor, o Frank Spano, que é autor e diretor... Panamanha, né? Escolheu esse nome, o nome internacional Human Persons, né? Escolheu esse nome porque ele discute ali o que vale um corpo humano, né? Dentro dessa visão mercadológica e desumanizada, né? Que a qualquer preço, que é o caso do nosso personagem, que é um personagem que vai progredindo na trama, vai sofrer uma transformação e enxergar onde ele está metido. E ele é envolvente, ele entra no GNC Moinhos nessa quinta-feira. A gente está conseguindo algumas salas ao redor do Brasil, porque eu comentava contigo, hoje está muito difícil do cinema mais artístico, do cinema, seja brasileiro, filme nacional, com filmes de várias cinematografias, já que não existe mais a... Foi a cota de tela pro cinema brasileiro, que vem desde os anos 30, desapareceu no governo anterior e está em votação no Congresso, um projeto que retoma a cota com aquele percentual de filmes brasileiros por ano, né? E que é ruim também pra outros filmes, os franceses, os italianos, os espanhóis, que não entram. Então, a gente está sempre nessa batalha de achar uma brecha entre os grandes blockbusters, né? Mas eu asseguro que quem for ver esse filme vai ver que o Brasil, inclusive se juntando a outros países, está fazendo obras de grande qualidade. Esse filme deve entrar depois de uma carreira comercial aqui numa plataforma de streaming importante, que é a MUBI, né? Que ainda não tem muitos assinantes no Brasil, mas ela é notória pelo cinema de arte, que ela é de alta qualidade, a curadoria é sofisticada. Foco nessa cinematografia. É, se o filme foi selecionado pela curadoria da MUBI, isso já é um sinal de que ele tem uma ótima pegada. Bom, e comentavas, né, da importância dessa troca entre os profissionais, né? Foi filmada, esse longa foi filmado em Chicago, também no Panamá, teve também tomadas, né? E na Colômbia. E, além disso, os profissionais têm a interação que envolve ainda a Espanha, né? E o Brasil, como é que tem sido essa troca entre os profissionais? É importante esse tipo de coprodução também para animar, digamos assim, essas interconexões e para que a gente tenha produções em maior volume e que tragam esse outro olhar, que não é aquele eurocentrado ou aquele mais norte-americano? Não, isso é a regra, assim, do cinema e do audiovisual no mundo todo. Não só os filmes, como as séries, progressivamente, têm envolvidos três, quatro, às vezes cinco países. Isso é fundamental, porque não só você cria esses estranhamentos culturais que são muito produtivos para a narrativa da obra, como também você amplia a sua possibilidade de chegar a outros mercados. Porque um filme ou série que é feito só de um país com personagens, só de um país, histórias só, quer dizer, ele já tem mais dificuldade de chegar ao mercado internacional. Não é uma barreira, mas quando ele já tem personagens, histórias que envolvem gente de vários países, ele amplia muito as suas possibilidades e dá essa riqueza também artística, narrativa, além dos profissionais que trocam entre si. Às vezes alguém muito importante que faz a direção de fotografia, vem filmar no nosso país aqui e deixa um legado. Com certeza. Beto, a gente vai ter a oportunidade, então, de conferir a partir de quinta-feira, Pessoas Humanas, esse drama thriller, uma coprodução Brasil-Panamá-Espanha. No GNC já está assegurado, que vai entrar em cartaz aqui em Porto Alegre, a partir de quinta-feira, e na expectativa aí por outras salas também, para que a gente possa acompanhar essa nossa produção, que é tão rica e tão importante de ser valorizada. E na torcida aí também pela aprovação da cota de tela, que é um tema que volta, como tu disseste, a debate no Congresso Nacional. Beto, Rodrigues, muito obrigada, produtor do Pessoas Humanas. Muito obrigado. Prazer te receber aqui e sucesso. Bom, e agora nós vamos de música aqui no Estação Cultura. Quem veio fazer o som é o guitarrista Júlio Chumbinho Herrlein. Ele apresenta o espetáculo Solo Jazz na quinta-feira, na Nova Acrópole, em Porto Alegre. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente vai conferir o som do Júlio Herrlein. Bora lá. E agora a gente vai conferir o som do Júlio Herrlein. Júlio Herrlein. E agora a gente vai conferir o som do Júlio Herrlein. E agora a gente vai conferir o som do Júlio Herrlein. E agora a gente vai conferir o som do Júlio Herrlein. E agora a gente vai conferir o som do Júlio Herrlein. E agora a gente vai conferir o som do Júlio Herrlein. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Um prazer em receber vocês. Oi, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Que bacana essa interação de várias expressões artísticas. O que o público vai poder esperar, encontrar? Dá uma pincelada para a gente para não revelar tudo. Jefferson, como é que vocês pensaram essa montagem? Como é que foi a motivação? Então, esse espetáculo, na verdade, é a realização de um velho sonho. Quando eu era pequeno, nem sonhava em ser ator e trabalhar com circo. Mas eu já era encantado pela comédia muda. Então, desde aquela época eu já tinha essa vontade, esse desejo de misturar tudo, todas, várias formas de expressão, o circo, o teatro, a comédia, para criar um espetáculo, mas com uma cara brasileira. E trazer essa alegria, mas também trazer, através do trabalho da Companhia Quimera Criações Artísticas, também sempre uma pincelada, um toque de humor crítico para a gente aproveitar. E, através do riso, do poder transformador do riso, abordar questões fundamentais na nossa sociedade. E a gente confere ali alguns trechinhos do espetáculo, já adiantando um pouquinho, né? Para que o público tenha uma noção de como é que é a dinâmica, como é que são as disposições em palco. Letícia, conta para a gente um pouco desse teu trabalho, né? A coreografia, como diz o Jefferson, a ideia era fazer a interação dessas várias artes. Como é que foi o teu trabalho? Isso, eu ia comentar que é isso, o espetáculo, eu fui plateia desse espetáculo, eu assisti no mínimo umas quatro vezes antes de entrar no elenco. E é um espetáculo lindo, cativante e engraçado. E eu, quando eu entrei, eu trago essa linguagem da dança. A gente já mistura há muito tempo, eu e o Jé trabalhando juntos, a comicidade física, o teatro e o trabalho corporal mais intenso, né? O teatro físico. Então, vem a dança para construir uma atmosfera de cinema mudo. E para falar também de um assunto bem importante, que é a violência de gênero. Então, é um trabalho legal, muito legal de assistir, que eu já assisti muitas vezes. E importante também. Não, com certeza. É uma temática que a gente há pouco conversava, né? Sobre a questão de tráfico de órgãos, né? E que ainda a gente convive hoje no mundo contemporâneo com realidades que, né? A gente custa acreditar que ainda persistam, né? E a questão da violência de gênero também é uma pauta em que a gente precisa ainda avançar muito, né? E uma prova de que a gente pode trabalhar com leveza um tema sério, né? E aproveitando, como a Leia disse, nesse espetáculo a gente recriou um velho filme do cinema mudo. E daí acabou se tornando também muito forte, significativo isso, de a gente ver atitudes lá de antigamente que eram feitas sendo reproduzidas hoje em dia. Então, isso também ajuda a dar uma pancadinha de leve, assim, no espectador. Alguns vão bater mais, outros menos. Mas nessa pancadinha de se dar conta, bah, coisas lá de antigamente ainda são reproduzidas hoje em dia. E coisas que eram autorizadas antigamente, né? Que a gente não refletia e não tomava como uma agressão, né? Eram naturalizadas, né? Jefferson conta um pouquinho. Tu disse que desde muito, desde tenridade, né? Muito te chamava a atenção, né? Essa filmografia. Quais são os teus inspiradores? Quem que te inspirou? Conta pra gente um pouquinho. A maior inspiração desse espetáculo e também pra mim é o Buster Keaton, que é um contemporâneo do Chaplin. E ele tem uma pegada que mistura mais acrobacia, humor, que eu, pra mim, tenho como mais sutil, assim. E daí dentro do espetáculo, junto da inspiração do Buster Keaton, é a partner dele de alguns filmes, que é a Sibyl Selly, que daí eles formam um casal, assim, que eu recomendo. Eu recomendo, pra quem não conhece, assistir. Tem nos YouTube da vida, é fácil de acessar. Eu vou aproveitar e mostrar aqui parte do material de divulgação. Enquanto isso, peço pra Letícia contar um pouquinho, né? Porque a gente tem, muitas vezes, a ideia de que a dança é um espetáculo que não traz dramaturgia, né? Mas isso já vem sendo modificado e a dança tem, sim, dramaturgia. Como é que tu trabalhaste a dramaturgia no espetáculo das Cinzas Coração? Então, a dança, na minha vida, ela já se mistura com teatro há muito tempo. Eu não consigo mais dissociar a dramaturgia de uma amostra de dança, de uma coreografia. E dentro do espetáculo, a coreografia é essencial, porque ela faz parte de toda a construção da linguagem do espetáculo. Então, a gente montou as cenas que são coreográficas de movimento, testou, experimentou. Isso é uma coisa que a gente gosta muito, de testar e experimentar juntos, né? E é a coreografia, né? Partituras corporais com dramaturgia fazendo parte desse roteiro. Então tá, fica o convite. Muito obrigada pela presença aqui do Jefferson Rachevski, que é o diretor, e também da coreógrafa Letícia Paranhos, do espetáculo das Cinzas Coração. Se apresenta agora dentro da sétima mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez, que fica ali na Câmara Municipal. A gente já mostrou ali o convite, tinha as indicações, e agora na tela também o público pode conferir. Sexta e sábado, às 19h, ali na Loureira da Silva 255, a sede da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigada pela presença aqui, foi um prazer recebê-los. E sucesso em mais essa jornada aí das Cinzas ao Coração. Obrigado, muito obrigado. Bom, e agora a gente faz um rápido intervalo, volta rapidinho, com o Júlio Chubinho, Hairline, é só um instante, já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E como é que tu concilias hoje A carreira de músico Também com a produção acadêmica A vida acadêmica de sala de aula Como é que tem sido essas facetas É muito legal, porque são dois lados Diferentes, mas eu penso que a universidade Ela tem se aberto mais Para a música popular Principalmente a gente já tem um curso de música popular Enfim, dentro da URG Há mais ou menos 10 anos Então a gente tem um bacharelado De música popular, então a gente Eu me sinto em casa, assim, ali Porque eu vejo que os alunos Também são músicos atuantes na cena Então é uma moçada nova também, muito bacana Que está chegando aí Então é uma coisa muito boa a gente estar junto Enfim, com a moçada e tentando Dar suporte para eles Para as carreiras deles também Não são espaços contraditórios Ao contrário, são lugares de convergência Exatamente, cada vez mais Agora eu acho Enfim, já houve um tempo de ser um pouco mais Conflituada Dessa relação, assim, de música popular e música clássica Mas eu acho que as duas coisas são maravilhosas Assim, a gente tem que conhecer tudo E procurar Aprender Enfim, de todos os lados que for possível Acho que é uma coisa importante A gente estar aberto a novos conhecimentos E tudo mais E o show dessa quinta-feira? Solo Jazz, conta um pouco para a gente O que te motivou? Como é que vai ser o repertório? O que te sensibilizou para essa apresentação? Muito legal Fazer um tempo já que eu estava querendo tocar um pouco sozinho Porque O lance de tocar sozinho é uma responsabilidade Porque, enfim Fica tudo contigo Então, se tu errar Aparece muito mais Se tu acertar também O mérito é teu Mas, enfim É uma coisa É um risco que a gente corre É uma coisa emocionante E Eu acho que Tem esse projeto Enfim, da Nova Acrópole Em parceria com a URGS Onde estudantes Também professores lá Se apresentam Então, é um espaço bacana também Que também as pessoas podem Também colaborar com o alimento não perecível Que vai para uma causa A entrada, né? Um quilo de alimento Exatamente Vai para uma causa Uma causa, assim De dar suporte para as pessoas necessitadas também Então, eu acho um projeto muito bacana E o professor Marcos Vinícius Araújo Meu colega Me convidou para participar E eu fiquei muito feliz de estar por ali Júlio Chumbinho, Herline Muito obrigada pela presença Aqui no Estação Cultura Uma alegria te receber, né? A gente percebe a técnica apurada É tão gostoso, né? A gente sempre tem oportunidade De receber artistas talentosos Aqui na Estação Cultura Para o show, então Solo Jazz Fica o convite Quinta-feira, agora Às 19h Ali, Nova Acrópole Porto Alegre Que fica na Praça da Matriz Exato No centro histórico Da capital gaúcha É entrada Um quilo de alimento não perecível Para ser doado aí Para a população Em situação de vulnerabilidade Exatamente Muito obrigado, Paula Muito obrigada pela tua presença Aqui Daqui a pouquinho A gente confere mais Na música do Júlio Lembrando que o programa Dessa segunda Já está terminando Não esquece Que às dez e meia da noite Tem a nossa reapresentação E também é possível Rever esse e outros programas Na página da TV No YouTube A gente se vê amanhã Às seis da tarde Em mais uma Estação Cultura Recheado de atrações E a gente encerra Com mais música Do Júlio Chumbinho, Herline Tchau, tchau Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau